A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje novos investimentos para obras de mobilidade urbana e combate às enchentes em São Paulo. Um dos destaques é uma nova linha do metrô que vai beneficiar mais de 600 mil passageiros por dia. Transporte, habitação, combate a enchentes, desafios para garantir qualidade de vida nas grandes cidades. Em transporte, a presidenta Dilma anunciou quase 2 bilhões de reais em investimentos para São Paulo, Mauá e Ribeirão Pires, cidades da região metropolitana da capital. Outro destaque são as obras de expansão do metrô na capital. O projeto da linha 6 Laranja do metrô prevê 15 estações da Vila Brasilândia até São Joaquim. São 15 quilômetros de extensão, 20 trens que devem atender mais de 630 mil passageiros todos os dias. Principalmente na região do centro expandido e nas zonas oeste e noroeste. E também vai ter integração com outras quatro linhas. Duas do metrô, um azul e quatro amarela. E duas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, 7 Rubi e 8 Diamante. A obra vai contar com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O banco já aprovou 4 bilhões e meio de reais para a construção. O valor total da nova linha está estimado em quase 11 bilhões e meio de reais. Ela tem uma característica especial. É uma linha que vai passar pelas principais universidades, excluindo a USP, na cidade de São Paulo. A linha das universidades é uma linha importante para a qualidade de vida dos estudantes. É uma linha relevante. A capital recebeu ainda 651 milhões de reais para a construção de quatro reservatórios que vão ajudar a evitar enchentes na cidade, especialmente na Zona Sul. Nós sabemos que chuva é algo que você precisa sempre, precisa para energia, precisa para abastecimento. Mas, quando ela causa enchente, ela impõe perdas muito fortes sobre o patrimônio, sobre a própria vida das pessoas. Coloca em risco o que nós temos de fazer, porque chuva vai sempre ocorrer. Nós temos de tomar providências para conviver com elas. É, e esses mais de 650 milhões de reais anunciados incluem ainda a construção de 50 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida para as famílias de regiões atingidas por enchentes. É, para mais de 60 anos, que o Per favor que vai acontecer, a황izar a 33ila polêmicos está torre e técniste no clima de sucesso. Mas, cada uma vez da questão do Financialейств。 E agora, presidente regionais, em 이� und haIND o negócio com aquele aumento. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. E aí, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 Vamos ver.